O incêndio numa habitação localizada no centro da freguesia de Massainhas, no Conselho de Belmonte, provocou na manhã desta sexta-feira três vítimas mortais, um homem de 56 anos e duas adolescentes de 15 e 13 anos. Ao que o Interior TV conseguiu apurar, as vítimas pertencem todas a uma família de imigrantes em França que estavam a passar férias em Portugal, sendo que as duas jovens eram primas e a vítima mais velha, de nacionalidade francesa, seria o padrasto de uma das adolescentes. Um dos moradores que deu o alerta para os bombeiros, diz que ainda viu o homem pedir auxílio em francês na janela do segundo andar, enquanto o rapaz, que também estaria dentro da casa, conseguiu fugir a tempo. Vimos aqui o miúdo, um rapazito, já aos pulos, todo aflito, a deitar as mãos à cabeça, depois olhámos para cima, devia ser o pai, naquela janela de cima, na última de cima, também a pedir socorro, o fumo já era muito, começou a ficar um fumo negro, parecia fumo de pneu, e o homenzinho era francês, falava francês, a gente não entendia, mas com certeza devia ser a pedir socorro. Este residente diz que quando os bombeiros chegaram já há pouco havia a fazer para evitar a tragédia, a não ser que as chamas alastrassem às casas da vizinhança. Até chegou primeiro a carrinha da Unama, a carrinha amarela, depois é que vieram os bombos a seguir. Mas até nem demoraram muito. Depois começaram a sair muitos fumos, depois ainda arrebontamos aqui esta porcina aqui debaixo, mais um bozinho meu, ali com um arranque aparelho, com uma rica, e ainda deixámos ali aquela porcina abaixo. E depois até o fumo gera muitos, já aparecia de pneu, já se não podia a existir. E depois até começaram os chamas a sair, por as janelas, por as portas, atravessavam aqui a rua, já não... já não deu para fazer nada. Se houvesse aqui uma escada de alumínio, na altura da janela, aquele homenzinho até se safaria. Mas ele também não queria, depois ele foi lá para dentro, aquilo também estava preocupado, tinha lá familiar, tinha lá os miúdos. Depois deixámos de o ver, pronto, também. As causas do incêndio ainda não foram apuradas, mas alguns moradores ouviram uma explosão por volta das 11 horas. As três vítimas mortais do incêndio foram retiradas do edifício cerca das 12h50 e o fogo está a ser investigado pela Polícia Judiciária da Guarda.